Olá, minhas lindas, meus lindos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma maquiagem. Então, vamos começar. Vou começar passando esse tonzinho aqui, ó, dessa paleta da Ruby Rose. Com o pincelzinho de esfumar, esse é da Real Love. Marquei o côncavo, agora vou pegar esse tom de marrom mais escuro, vai estar passando. Apliquei esse tom aqui, ó, com o dedo mesmo. Vou fazer o delineado, vou usar esse da Color Trends. Ele é assim, ó, tem uma, tipo uma bolinha em cima. E eu vou fazer aqui e já volto. Na parte de baixo eu vou usar esse marrom. E esfumar, gente, ó, os cílios. Fazer do outro lado. Agora eu vou iluminar com esse tom. E abaixo da sobrancelha, e aqui. O canto lá, tem uma. Tchau. 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 Na pele já passei um pouco de protetor e agora vou passar esse primer. Mais na zona T. Deixa secar um pouco e vou ver se o cílio está seco. Agora eu vou colar os cílios. Quanto mais tiver seco a cola, melhor de colar. Tchau. Tchau. E agora, esponja, vou pegar esse marrom contorno. E o corretivo. E agora, vou esfumar tudo. Agora, vou aplicar essa base da Avon, ou da Odorata. Ela é bem líquida. Hum, aconteceu estrago. Agora, eu vou usar maisinho pra selar a pele. E agora, eu vou fazer o contorno de todo o rosto. Agora, eu vou aplicar o blush. Esse foi eu mesma que fiz. E agora, pra iluminar, vou estar utilizando esta paleta da Ruby Rose. Vou usar esse tom de pérola. Eu vou iluminar. Vou comer ela lindo. Então, esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau.